Na verdade, isso é uma exposição de imersão. Depois da pandemia, a gente ficou muito deprimido, de certa forma. Então, a gente vem com essa exposição como uma força interna de sobrevivência, de sobrevida. E essa é a ideia, eu acho, que é o meio principal. Então, essas esculturas, elas emergem com essa força, igual um bebê que nasce. E eu esqueci o nome daquela substância, mas faz com que o bebê tenha força para sair de dentro da barriga da mãe. Então, a minha intenção é trazer uma experiência legal para as pessoas e para as crianças também, porque eu acho que as crianças precisam participar da mesma forma que todo mundo, das coisas que são da cultura, das artes, das galerias. E eu quero convidar, aproveitar a oportunidade, para convidar todo mundo para vir dar uma olhada. E quando tiver oportunidade, manda respostas para a gente, o que achou. Eu fico muito feliz com a presença de todos. Eu fico muito feliz com a presença de todos.